E aí pessoal da SPN, eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhado dela, da Evelyn Marcos, para hoje a gente fazer mais uma análise da rodada. Agora a gente está nas retas finais aí do CBLOL e estamos entrando nos playoffs. E aí Evelyn, tudo bem com você? Tudo bom e com você, Guerra? Playoff do CBLOL chegando, né? Uma das melhores épocas do ano, esse playoff de CBLOL. E essa edição do CBLOL está muito bacana, então eu estou bem ansiosa para esse playoff. É isso aí, então vamos começar falando justamente sobre os principais confrontos, né Evelyn? Porque a gente está vendo aí que a gente vai ter PEN e PRG. Muita gente já está dizendo que essa é a final antecipada. Você acha que essa é a final antecipada, Evelyn? É, não é a final antecipada porque só um passo, né? Mas eu entendo que o pessoal está hypando bastante. Eu acho que é o confronto mais legal, né? Até de uma possível final, até por isso, né? Esse juízo da final antecipada, né? Que é um confronto que vai ser muito legal. A gente está em um embate muito clássico também no CBLOL, que é o time que foi melhor durante o campeonato e o time que foi melhor durante as últimas semanas. Sim. A PEN, ela começou muito, muito, muito bem no campeonato e emplacou. Ele, em retrospecto aos últimos splits da PEN, que eles estavam tendo alguns problemas, eles se encaixaram muito bem nessa etapa. Eles trouxeram um time muito bom, jogos muito bons, jogadores individualmente muito bons e muito, muito, muito bons em conjunto também. Esse time deslanchou. Mas, eles acabaram tropeçando ao longo da temporada, né? Ao longo do split. E a PRG fez meio que o caminho inverso, né? Eles chegaram ali meio esquisito, meio tentando se acertar e eles conseguiram se achar muito bem nos últimos jogos. O Dinkedo está voltando ao seu Dinkedo que a gente conhecia e talvez ainda melhor, né? Jogador muito bom. O FNB está sendo o FNB. E uma coisa muito interessante da gente ver sobre esse confronto é que a PEN ganhou o primeiro jogo. O primeiro jogo entre PEN e PRG nesse split. Mas os outros dois foram vitórias da PRG, né? Então, um dos times que desvancou a PEN ao longo da temporada foi justamente a PRG, né? Eu acho que o torcedor da PEN, ele está ali meio com o coração apertado, né? Ele está ali meio morrendo de medo. Porque é uma situação realmente muito complicada que a PEN está passando. No último split a gente viu uma coisa muito parecida acontecendo que foi entre a Vivo Cade e a Kabum, né? A Vivo Cade foi muito bem ao longo do split, né? Foi líder, se classificou muito fácil. E aí a Kabum se classificou assim. Ganhou seis jogos e se classificou. E aí o último jogo... O último jogo dos dois times do campeonato foi entre eles, né? Foi Kabum e Cade. E a Kabum ganhou da Cage naquele jogo. E aí tá, não, beleza. Na Semi vai ser diferente. Na Semi, acabou metendo 3-0. E eu acho que a PEN corre um risco, sim, disso acontecer. Porque a PRG foi um dos times que leu melhor o que a PEN estava fazendo durante o split. Teve uma pessoa até que estava falando que o que a PEN estava fazendo era focar bastante no early game, né? E dar um campeão muito dominante no early game, nesse sentido, para o Carioca principalmente, para ele rodar de uma forma que a PEN conseguisse ganhar com essa estratégia, né? E aí a partir do momento que você neutralizava o early game do Carioca, a PEN se destrambelhava e não conseguia se encontrar no jogo, né? E eu acho que confrontos para a gente olhar e observar muito bem nesse jogo, principalmente YAMP e Carioca. Eu acho que é a coisa que a gente, do ponto de vista tático, vai ser o mais interessante da gente ver. E FNB e Robô, que vai ser um show à parte. O melhor top laner historicamente do CBLOL, que é o Robô, né? Que é o que mais chegou em final, que mais foi líder da fase de pontos. E o FNB, que é a maior promessa da top laner do Brasil, assim, de longe. Eu acho que esse jogo vai ser muito interessante de assistir. Eu acho que é o real jogão que a gente vai ter nesse playoff. É, eu concordo com você. Essa leitura que fizeram aí de como eliminar, né? Como jogar contra a PEN, que é tirando essa velocidade aí do Carioca. Eu concordo com você. Eu acho que é o caminho a ser feito. A gente viu aí diversas vezes a PEN não é aquele time invencível, tem pontos fracos. Da mesma forma que a PRG também tem alguns pontos ali que a gente pode ver. Na minha opinião, a PRG mostrou-se muito mais preparada aí, né? Nessa reta final do que a PEN. E por isso que eu aposto neles, né? O meu ponto de vista sempre está olhando como esse time sabe jogar para todas as rotas, né? Se o meio não está indo bem, o time consegue ir bem. Se o Yamp não está nos melhores dias, o time consegue se encontrar. Então eu sinto que, diferente da PEN, que precisa muito daquela sinergia entre Team Nose e Carioca para dividir a vantagem para o resto do mapa, eu sinto que na PRG eles têm mais ferramentas para trabalhar nisso. Sim, eu concordo. Vai ser jogão, vai ser jogão. Vamos lá. Vamos falar então também do outro confronto, que na minha opinião é o confronto das estrelas. É o confronto dos times que têm mais títulos aí do CBLOL, quando a gente reúne todos eles, né? São os times que têm o maior número de canecas levantadas, que é Kabum contra a INTZ. Nesse confronto eu sinto que a Kabum pode sofrer muito com a INTZ, principalmente com essa nova fase do Envy. O Envy está jogando muito. O Sheen... E pode ver o Envy de novo, né? Sim, ele só aparece no final de campeonato, Evelyn. Isso que acontece? Porque vamos combinar, né? Nas outras ocasiões o Envy só aparecia nos playoffs e coisa e tal. Ainda bem que ele aparece. É bom ver ele de volta, carimbou, estava em casa, não sei o que aconteceu. Agora ele está de volta, né? Sim. Sobre isso das estrelas, né? Sobre a quantidade de troféus que esses dois times têm, eu acho que seria até interessante, assim, quando a gente vê a história, que a final fosse entre eles, né? Acho que ia ser legal também, mas é um confronto muito, muito, muito interessante. Como eu sempre trago esse retrospecto, coisas que aconteceram antes, um trauma que a Kabum pode ter é que no ano passado, no segundo split, a Kabum estava ali dominando, estava a Kabum e o Flamengo como os melhores times do campeonato, assim, disparadamente. Aquela line super forte, de o Dudes, o Céus, o Ginkedo, o Ranger e... Não lembro o que era o top laner. Você lembra o que era o top laner? Era o... Wiser. O Wiser. Wiser. Esse time é muito, muito, muito forte. E aí eles tomaram um 3x1 da NTZ. Eles não esperavam, e aí eles tomaram aquele 3x1 da NTZ. Uma NTZ muito forte, uma NTZ que, assim, não fez quase nada na fase de pontos, o Costa ficou de um jeito super esquisito para o playoff e foi para a final e quase tirou o título do Flamengo, né? Uma coisa que eu queria muito ressaltar sobre esse confronto é a NTZ é, notavelmente e disparadamente, o melhor time que a gente tem no CBLOL para a melhor de 5. Sim. É o time que mais joga a melhor de 5, que joga a melhor de 5 melhor, que sabe usar os seus recursos da melhor forma em séries melhor de 5. E é muito assustador jogar a melhor de 5 contra a NTZ, né? O último MD5 que a NTZ disputou foi na série de promoção e não foi uma MD5 tão boa, né? Eles, assim, quase tropeçaram ali. Se eles tivessem tropeçado realmente, eles teriam perdido a vaga no CBLOL e eles estão vindo com sangue nos olhos. A NTZ está tendo uma crescente muito, muito, muito interessante, né? Você mesmo falou do Envy, o Sheen também está voltando bastante nesse split e é um time muito perigoso. Sempre é um time muito perigoso esse time. A Kabum é um time que veio de um título, também está muito bem, mas eles perderam peças importantes, que são o Paranguiz, só que eles ainda são muito fortes, né? A botlane da Kabum é uma das melhores botlanes do CBLOL, assim, disparadamente. Eles são muito, muito, muito bons, né? E eu acho que também vai ser uma série interessante nesse sentido e essas são as coisas que eu vou ficar reparando nessa melhor de cinco, né? Perenciar entre os jogos e tal. Nessa melhor de cinco, eu queria adicionar, Evelyn, uma coisa que é bem importante que você sempre fala, que de um lado a gente tem o Maestro, né? Que é um dos melhores técnicos aí, no lado da NTZ, o Maestro sempre se prepara muito bem aí para a MD5. e do outro, a gente tem o Abaxiel também, que é outro cara que se provou, pelo menos nas últimas etapas, um cara que conseguiu colocar aquela Kabum que estava totalmente desesperançosa na última etapa, direto como título de campeã, né? Então, é legal ver esses dois caras, a partir estratégica, como eles vão trabalhar com essas peças que eles têm, com esses times, para tentar chegar na final de novo, né? Sim, e acrescentando sobre isso também, são dois times com a Comissão Técnica quem chuta, né? Que não tem mais tantas pessoas na Comissão Técnica, né? Principalmente a Kabum aí. Então, isso é uma coisa que pode ser muito boa, né? Porque são técnicos muito bons, mas pode morder eles muito. E sobre a Comissão Técnica, eu queria também ressaltar uma coisinha que é, no título de 2019 da NTZ, que foi quando eles foram para o MSI no Vietnã, todo mundo elogiou a Nath, que é a psicóloga da NTZ, né? Falou que quem ganhou aquela série foi a Nath, e a Nath fez um trabalho fantástico, fez um trabalho fantástico com a NTZ, e agora a Nath está no PRG. A Nath está na PRG, ela é, notavelmente, uma das melhores psicólogas que a gente tem no cenário, e ela está na PRG, né? Está na PRG que vai jogar contra a PEN, então, já que a gente sempre fala disso, já que a gente sempre ressalta essa parte psicológica, é legal olhar isso também, que a PRG tem essa vantagenzinha. Então, para a gente finalizar aqui, rapidinho, para a galera que chegou até agora no vídeo, na sua opinião, quem passa do confronto da PEN contra a PRG? Ai, Pouco, então é muito difícil, né? Eu vou palpitar para você ficar frequente. Deixa eu falar, então. Eu acho que é a PEN. Eu acho que, assim, por mais que a PRG esteja numa crescente, eu acho que a PEN está com o sangue dos olhos muito diferente. A PEN tem o fator BRTT, e eu não sei se tem um jogador com mais fome de título no Brasil do que o BRTT. É um cara fora da curva, não tem como falar do cenário brasileiro sem falar dele, até cansa a falar bem dele por todos os anos. Mas o cara não cansa de ser bom, não cansa de ganhar. Ele quer muito arriscar aquela cara dele de novo, né? E eu acho que, por conta de vários fatores com relação a isso, de coisas que a PEN pode ter feito para realmente evoluir, para vir bem nessa semifinal, e principalmente pela PEN estar focada no título, eu apostaria na PEN. Tá bom. Eu já aposto na PRG. Acho que, como eu disse, o caminho para ganhar da PEN é muito claro. Eu quero ver a PRG. Eu sei que a PRG tem um déficit muito grande quando a gente fala na botlane, comparado com a outra botlane, comparado com o BRTT e ESA. Acho que essa dupla que estreou no Flamengo, é uma dupla de botlane incrível. Na minha opinião, os dois melhores ADCs que o Brasil já teve, então um teve que virar suporte. E eu acho que a PEN, ela ganha nesse lado do mapa, mas no resto do mapa, eu sinto que a PRG vem mais forte. Já no confronto de INTZ versus Kabum, minha opinião vai ainda, por mais que eu goste muito do sistema do Alex, que eu gosto muito de como a Kabum tem uma história de redenção, principalmente para esses dois personagens, o Yang e o Revolta, eu acho que a INTZ leva a outra vaga na cena, na final. Eu acho que fica com a INTZ também essa vaga, e aí seria o Revolta levando a INTZ para outra final. É, mais uma vez, né? Mostrando que ele é amigo ainda do pessoal da INTZ. Eu acho que justamente por isso que eu disse da INTZ ser muito forte em melhor de cinco, eu acho que a INTZ está mais encaixada do que a Kabum no campeonato, então eu acredito que essa vaga na final fique com a INTZ. E aí vai ser mais uma final para a INTZ, né? É, olha só, hein? Mais uma final para a INTZ. Olha, seguindo então os seus palpites, a final vai ser PEN versus INTZ, nos meus palpites vai ser PRG versus INTZ. Então a gente chegou indo com seis com uma, pelo menos. Eu acho que isso é o mais bacana aí da nossa discussão. Sim, sim, acho que sim. Então você que está aí em casa, não se esqueça, o CBLOL começa nesse sábado com a semifinal entre PEN versus PRG e no domingo da INTZ versus a Kabum. A gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo. E não se esqueça de dar um like, de compartilhar o vídeo, de falar para os seus amiguinhos, falarem assim, a galera, a SPN Esporte está fazendo vídeo sobre predição aí do CBLOL. A gente fica por aqui então e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.